Yo! Salve, salve, rapaziada! Então, hoje eu quero... não vou dizer ensinar porque eu também vou aprender. Então, talvez ensinar a fazer o transfer. E é isso, rapaziada. Vou ensinar então a fazer esse transfer usando esses itens aqui. Só falta a furadeira. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Ensinar junto do processo aí. Então, o que eu vou fazer? Pegar a furadeira, furar isso aqui bem pouquinho, só pra aparecer o buraco. Fazer isso nos dois. Pegar o tubinho aqui de dentro da caneta, fazer um corte nele, pra ter um tamanho que consigo conectar um buraco com o outro. Envolver isso aqui, pra no caso tapar essas partes aqui. Deixar só esse furinho central de cima, um junto no outro. Aqui eu ligo o duro epóxi. E assim eu consigo passar. Vai ter que dar certo, vai dar certo. E é isso aí. Bora pro processo. Eu fui buscar uma parada que eu tinha esquecido, que é completamente relevante nesse processo. Que é isso aqui, ó. Pra você pegar, botar na lata de spray, encher de tinta a seringa e injetar em você. Aí você vai poder virar um grafiteiro mais foda. Mentira. A gente precisa furar aqui o cap. Esquentar aqui a agulha. Aí agora, bum, passou. Bá, faltou calor. Meu canarinho. Tá. Tá. Nossa. É isso aí, tá dando certo, rapaziada. Nem o primeiro passo que eu tô conseguindo fazer, cê é louco, tizão. Eita. Nossa, é bem pontudo mesmo. Vou ver se eu consigo achar um clips e vamos tentar furar com clips. Aí. Feito. Deu uma mexidinha aqui, mas espero que não tenha... Aí. Agora é furar isso aqui, um pouquinho. Então, vamos lá. Se não tiver grande o bastante Vamos ver É... Depois queimar com isso aqui, né? Tipo, tentar fazer assim, ó Pra engrossar ele Assim Já deve funcionar Mas em geral, na real, até que ele entra aqui, ó Bom, tipo, se eu fixar Cortar um pouquinho menor isso aqui E fixar um no outro, acho que ele já dá boa Vamos ver Vamos ver Como eu falei, né? Tô aprendendo também a fazer Acho que assim é mais legal ainda, né? Do que eu só chegar e falar aqui Pá, já sei tudo Pê, 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 pê Que daí os erros vocês já vão Pegar aqui comigo, né? Vamos ver Pô Encaixa ali Eita, carai Mas ainda tá muito grande, né? Precisa ficar menor O espaço entre eles Mas deixa eu só testar aqui se Ó Amentei um pouquinho o furinho Show Aqui eu também vou aproveitar pra aumentar um pouquinho Deixa eu ver se tá saindo por cima Sai Ó Os dois furos estão um pouquinho maiores agora Esse aqui Aqui ele já tava encaixando Tô Aí, ó Bem apertadinho O tubo tá ali entre eles E agora É passar o Durepox Pra daí fixar E eu vou ter que esperar isso aqui secar, né? Pra poder Demonstrar pra vocês Entre tudo Pra fixar E tentar jogar lá pra dentro Pra ele não ter, tipo, nada de Espaço vazio, né? Só vou esperar o Durepox secar um pouco Primeiro modelar bem ele aqui Tá modeladinho Ó, passa O ar passa de um lado pro outro Então Quer dizer que tá funcionando, né? Tá passando o ar É isso Agora eu vou esperar secar Vamos ver qual vai ser desse Durepox aí Não sei se ele demora muito pra secar, não Tá vendo? E aí, momento da verdade Puta Não tá seco ainda não O sol já não tá mais pegando aqui Ou vai pegar daqui a pouco Vou deixar aqui pra pegar sol Ainda tá meio molhado Aí não vou testar mais Ó, o ar tá saindo bem certinho De um lado pro outro Salve salve rapaziada Novo dia Deixei mais um tempão no sol E ainda não secou E vou colocar De novo Mas com a parada misturadinha Certinho Eu ia tentar fazer Tipo, botar uma fita Aqui e tal Mas corre muito risco De Como isso aqui Tá molhado Deixar muito espaço No centro Tô curioso pra fazer o teste Disso aqui, hein Pra ver se Vai dar certo mesmo Porque se for Porra Esse transfer aqui Faz a diferença Vai ajudar bastante vocês aí E vai me ajudar bastante Saber como fazer Porque eu perdi O que eu tinha Que eu usei ali Nos últimos vídeos Que saíram usando O paradinho Que eles mandam junto E vê se dá pra Reutilizar Porque eu comprei Esse aqui, ó Do Epoxy E durece Até debaixo da água Deixar ele aí no sol Eu ainda vou ficar Uns 30 minutos Em casa, então Se tiver seco Já até Eu voltar aqui A gente já vê Qual que é Salve, salve Rapaziada Aí, ó O transfer agora Tá sequinho Pronto Tá passando ar De um lado pro outro Agora é só Testar Deixa eu ver Eu tenho algumas aqui Que são meio que Os mesmos tons Vamos supor Esse aqui é um Light Blue Light E aqui é um Light Blue Light Também Ó, esse aqui Tá mais cheio Esse aqui Tá mais vazio Então o que eu vou fazer É que tá com menos tinta Bah Ai, eu me fodi Que cagada, hein, ó Já fica mais uma dica aí Se for fazer, né Tem que pensar Que o bagulho Precisa entrar na lata Salve, rapaziada Agora aí, ó O transfer já tá Esculpido Essa linda obra de arte Como vocês podem ver Agora qual que é a cena Eu tenho Uma lata Que tá com tinta Com mais tinta E uma lata Que tá com menos tinta Eu quero passar O restinho dessa aqui Pra essa aqui Então o que eu preciso fazer Como essa aqui Tá com tinta E tá com pressão Eu vou tirar a pressão Dessa aqui Que tá só com tinta Que tá com bastante tinta No caso E Vou passar Ó Bom Boto pra baixo Só vai sair a pressão Não sai tinta Ela começa a ficar Um pouco gelada Bom Ela Vai sair Então Eu vou passar agora De uma pra outra Dá uma chacoalhadinha Dá pra escutar Que tá passando Aí, ó Agora essa aqui Fica mais cheia Essa aqui eu já matei E essa aqui Agora a gente tem Na casa Era a mesma cor É a Flame Junto com a Articans Então é Light Blue Light E agora essa aqui Tá mais cheia Perfeito Agora eu vou fazer Uma demonstração De Diferença de cor Como é que você consegue Usar ela Pra misturar cores Uma com a outra Essa é uma das paradas Mais interessantes Do Transfer Na minha opinião Que você consegue Vamos supor Tô trampando E tal E tô precisando De um tom ali Um pouco mais escuro Que esse azul aqui Você passa uma cor Mais escura Pra aquela lata E consegue escurecer Um pouquinho ele Pra não ficar Tão contrastante Essa aqui é a cor Que a gente tem No azul E essa é a cor Que a gente tem No amarelo Amarelo primeiro Boom A lata que você vai Colocar a tinta É onde você tem Que tirar a pressão Pego o azul E vou passar pra cima E vou passar pra cima Pro amarelo Ó Dá pra escutar Tá transferindo Então tá passando o azul Pra cima Aí esse amarelo Aí esse amarelo aqui Ele vai ficar Diferente agora A gente vai criar Uma Nova cor Aí Botei bastante Pra ter uma diferença Legal É legal Que normalmente Ela fica assim Meio manchadinha Já com outro tom Não vai sair Já direto Ó Agora saiu Meio azul Tem que dar Uma mexida E ó Criamos um novo tom Do amarelo Com o azul dentro É isso Resumindo Rapaziada A transfer Tá feito E é isso Rapaziada Transferzinho Tá feito Eu achei mais interessante Fazer dessa forma De Aprender junto com vocês Como fazer Porque eu nunca tinha feito Eu tinha ganhado um Então Gostei de aprender A fazer também Já vi o que Que tem que fazer certo Como que tem que fazer E Em geral Bem simples Eu que compliquei As coisas Porque eu nunca tinha feito Então não sabia Dessa parada Do Durepox Não tinha pensado Certinho Nessas partes aqui Pelo menos Do fundo Do cap Então eu lapidei Ele aqui Pra conseguir E E é isso aí Tem um transfer Aí pra poder Fazer as misturas De cores E pra poder Transferir as latas Todas meio que As meia latas Pra fazer uma lata vazia E é isso aí Tá ensinado Gostei bastante De fazer Agora tem um Já vai ficar aqui Guardado Logo vai sair Um vídeo Também ensinando A fazer o cap Agulha Que é aquele Pra fazer os traços Bem fininhos Que eu fiz No vídeo do mago Agora que saiu Eu vou ensinar também Como fazer ele Porque Também é uma Técnica muito boa Que eu aprendi Aí nos Eventos de grafite E tem me ajudado E é isso Técnica muito boa